Meu Deus, eu tô errado. Eu mandei errado. Eu mandei mensagens. Não dá pra dormir mensagens. Não dá pra dormir mensagens. Que foi isso? O que foi? Ele tava comendo do Nuddy Boy. Ele tava comendo do Nuddy Boy. Ele tava comendo do Nuddy Boy. Comida. Queimada, mata. Bruno, Bruno, Bruno. Ele tava comendo do Nuddy Boy. Ele tava comendo do Nuddy Boy.